Olá meus caros alunos, na aula de hoje vamos falar sobre o tratamento da dor crônica. Nós já tivemos algumas aulas falando sobre o tratamento da dor aguda. Se por acaso você não assistiu nenhuma dessas videoaulas, volte e assista o tratamento da dor aguda para só posteriormente assistir essa videoaula onde falaremos sobre o tratamento da dor crônica. É importante assistir todas as videoaulas falando tratamento da dor aguda? Sim, é importante, porque lá nós falamos da avaliação da dor, nós falamos sobre a fisiopatologia da dor, que são diferentes quando comparamos a dor crônica e a dor aguda, mas poderemos ter um referencial inicial de como a dor é tratada. Então vamos começar com questões epidemiológicas. Então vamos falar sobre informações epidemiológicas da dor crônica. Então a dor crônica geralmente é uma dor que tem origem muscular ou esquelética. Ela afeta aproximadamente 30% da população mundial. Para se ter uma ideia da gravidade da dor de uma forma geral, cerca de 75% a 80% dos pacientes procuram o sistema de saúde motivados por questões de dor. Sendo que desses 75% a 80%, quase a metade, 40%, padece de algum tipo de dor crônica. E nós vimos na aula passada, dor crônica é aquela dor que se manifesta por um período superior a 3 meses. Quais são as consequências do paciente que tem dor crônica? Paciente que tem dor crônica leva a afastamento do trabalho, aposentadoria precoce, comorbidades, incapacidades, dentre outras coisas. A prevalência vem crescendo muito. Ela já foi menos do que esses 40% que falamos anteriormente. Mas ela vem crescendo em virtude de alguns fatores que são importantes serem relatados nessa videoaula. Um deles é a limitação do conhecimento fisiopatológico de algumas doenças que cursam com a dor crônica. Também aos escassos recursos de métodos diagnósticos que possam levar ao entendimento da dor crônica. E também aos limitados impactos das intervenções terapêuticas clássicas, que ficam em torno de 30%. Então, os tratamentos clássicos usados para tratar a dor crônica, eles têm um alcance muito limitado. E isso também favorece, isso também implica no aumento da prevalência da dor crônica. Em termos fisiopatológicos, no que é que se diferencia a dor aguda da dor crônica? Nós vimos na aula passada que a dor aguda é motivada por uma lesão tecidual. Aconteceu uma lesão tecidual, uma forma que o nosso organismo tem de alertar que aquela lesão aconteceu, da localização daquela lesão, elevar o estímulo doloroso até as áreas cerebrais maiores, centrais, onde teremos consciência de que em alguma região do nosso corpo tem uma lesão dolorosa e precisaremos tomar uma providência quanto a isso. Já na dor crônica, é uma dor que é motivada inicialmente por uma lesão, mas que essa lesão, ela perdura por muito tempo e que esse estímulo, ele acontece por muito tempo e esse estímulo doloroso prolongado, ele cria um sistema de sensibilização no sistema nervoso central. E o que é que acontece? Esse sistema de sensibilização no sistema nervoso central, ele acaba se tornando independente com o tempo, independente do estímulo doloroso, esse sistema de sensibilização, ele se torna independente. Dessa forma, um aumento das funções dos circuitos neuronais, esses circuitos novos, ele vai criar uma memória da dor, uma memória semelhante, por exemplo, aquilo que acontece quando estamos dirigindo. Quando estamos dirigindo, a gente tem uma memória motivada pelos movimentos repetidos, de trocar marcha, de acelerar, de frear, e não precisamos pensar exatamente em como dirigir. Isso acontece com a dor crônica também. Os circuitos cerebrais novos que foram criados para a percepção da dor, eles criam a memória da dor. Dessa forma, a dor é percebida de forma automática, mesmo que não haja estímulo. Ou seja, a fisiopatologia da dor crônica é explicada pela criação desse circuito neuronal para a percepção da dor. E é exatamente o entendimento desse complexo mecanismo fisiopatológico que faz com que utilizemos antidepressivos e anticonvulsivantes para tratar a dor, como veremos nessa aula. Então, a dor crônica, ela cria um elo entre dois circuitos. Um circuito físico e um circuito psicológico. Dessa forma, a dor crônica não é percebida ou não é visualizada apenas como aspectos físicos, como a dor em si. Mas os aspectos físicos, evidentemente, são mais fáceis de serem percebidos, de serem observados. Então, o que nós observamos na dor crônica? Primeiro, a sinesiofobia. E o que é a sinesiofobia? Sinesiofobia é o estado em que a pessoa sente um medo excessivo, irracional e debilitante do movimento físico ou de uma determinada atividade pelo receio de sentir dor ou sofrer lesões. Então, o medo que se sente em fazer um determinado movimento é em virtude da sensação dolorosa que é percebida pelo paciente. Então, esse é um dos aspectos físicos que é observado em virtude da dor crônica. Também é observado em virtude da dor crônica as incapacidades físicas, o descondicionamento físico e a inatividade. Todos esses se relacionam com o circuito físico que é produzido em consequência da dor crônica. Mas também, em consequência da dor crônica, é produzido um circuito psicológico que nem sempre é percebido, que nem sempre é associado à dor crônica. E nesse circuito psicológico, precisamos entender que há um aumento da percepção da dor em virtude da criação desses circuitos neuronais de percepção da dor, como falamos anteriormente. Mas também o paciente com dor crônica, ele apresenta concomitantemente depressão, alteração do humor, e essa alteração do humor pode ser raiva, pode ser irritabilidade. O paciente com dor crônica também apresenta algum grau de ansiedade, de medo e de estresse. Dessa forma, como veremos mais adiante, o paciente com dor crônica, ele precisa ser visto como uma pessoa que tem sintomas físicos e que apresenta também sintomas psicológicos. Dessa forma, o tratamento precisa ter essas duas abordagens. Então vamos ver o caso clínico de hoje. O caso clínico sobre dor crônica. Nesse caso clínico, MSN é uma mulher de 45 anos, professora do ensino médio, divorciada, apresenta queixa de dor nas regiões cervical e lombar, dores difusas em membros superiores e inferiores. Então vejam que essa dor é diferente da que a gente viu no caso passado. Essa dor é uma dor irradiada. É uma dor que é percebida em outras regiões distantes do local original da dor. As dores iniciaram após forte crise de dor lombar, sem causa biomecânica aparente, ou seja, sem que haja uma lesão aparente, que permaneceu por duas semanas. Ela fez uso de um AINE por sete dias, alcançando um controle moderado da dor. Então diminuiu um pouco a sensibilização à dor, mas ela percebia que a dor continuava lá. Após esse evento, a paciente relata que passou por um divórcio litigioso, começou a sentir cansaço geral e dores generalizadas. E aí vem o aspecto emocional e subjetivo da dor. Vai ver que nesse caso clínico, especificamente sobre dor crônica, existe um componente emocional extremamente importante que precisa ser levado em consideração. Mesmo fazendo o uso eventual de bens de azepínicos para dormir, não consegue alcançar um sono restaurador, acordando muito cansada e com dores difusas. Então as dores difusas, o sono restaurador não acontece, são sintomas também bem particulares da doença que vamos tratar hoje. Terapêutica usada, atualmente faz uso crônico de 750mg de paracetamol, que é um analgésico não opioide, porém sem alívio efetivo das dores. O segmento, a paciente também se queixa de desânimo e tristeza. Em consulta com o psiquiatra, ela relata não ter casos de depressão na família, porém se sentia triste e desanimada. Dessa forma, o psiquiatra optou por começar o tratamento psicoterapêutico para depressão. Já que ela apresentava alguns sinais depressivos, o psiquiatra resolveu iniciar o tratamento dela pelo sintoma depressivo. A paciente começou a sentir melhora no humor, no entanto as dores continuavam. Então as dores não foram resolvidas, apenas os sintomas psiquiátricos. Sendo assim, o psiquiatra aconselhou a paciente que associado à psiquiatria, houvesse avaliação de um reumatologista. E aí vamos para a continuidade desse caso clínico. Então o que o reumatologista fez? Inicialmente o reumatologista fez o exame físico da paciente. Essa paciente apresentava dor, a palpação, em cintura escapular, também nos ombros e cotovelos, além de região do quadril e joelhos. Os exames foram solicitados, foram exames de imagem, raio-x e ressonância magnética nuclear. E esses exames, eles não apresentaram alterações significativas que indicassem doença articular degenerativa. Então a doença articular degenerativa, ela foi afastada. Com base no quadro de fadiga da paciente, no sono não restaurador, nas alterações de humor e também nas dores difusas, a hipótese que o médico levantou foi de fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que cursa com dor crônica. Então qual foi a prescrição do médico para esse diagnóstico? Para esse diagnóstico, ele prescreveu amitriptilina, 50 miligramas por dia. E aí vamos entender por que amitriptilina. Amitriptilina é um antidepressivo. Um antidepressivo utilizado em dosagens mais baixas do que para tratar depressão, é utilizado como um analgésico, como um adjuvante analgésico nesse caso. Na consulta seguinte, após duas semanas de uso da amitriptilina, a paciente relatou muita sonolência, a xerostomia, que é a boca seca, principalmente ao acordar, também constipação intestinal e sensação de peso nas mãos, a parestesia, a dormência nas mãos. Considerando as reações adversas relatadas e também a sua atividade profissional, ela é uma professora e aí precisava de atenção, já se assinou adequado, o médico optou por fazer uma alteração na prescrição, trocando amitriptilina pela pregabalina, que é um anticonvulsivante. E a pregabalina, ela apresenta, de acordo com a literatura, um igual nível de evidência no tratamento da fibromialgia. Esse caso clínico, ele foi retirado do livro Farmacologia Clínica da Rosane Gomes e da Iracy Torres, no capítulo 6, ele fala sobre a farmacologia da dor crônica. E aí, para esse caso clínico, também formulamos quatro perguntas que serão respondidas nessa videoaula. A primeira pergunta é, quais as opções terapêuticas para a fibromialgia? A segunda pergunta é, como explicar a fisiopatologia da fibromialgia? Nossa terceira pergunta é, qual o mecanismo da amitriptilina no controle da dor? E nossa quarta pergunta é, qual o papel da pregabalina no controle da dor? Então, essas e outras perguntas responderemos após a nossa vinheta. Iniciaremos falando sobre a fibromialgia. Quais são as características clínicas específicas da fibromialgia? A fibromialgia é uma doença que é cursa com dor muscular e esquelétrica, como nós já vimos. Isso é uma característica da dor crônica também. Só que a dor é difusa, com presença de pontos dolorosos em ambos os hemicorpos. Ou seja, dos dois lados do corpo, existem alguns pontos padronizados, que nós veremos a seguir, que são pontos dolorosos. Também apresenta a fadiga crônica, depressão, síndrome do colo irritável e distúrbios do sono. Epidemiologicamente falando, a fibromialgia é uma doença de prevalência mundial e essa prevalência é em torno de 4,4%, o que é uma prevalência muito alta. No Brasil, ela é a segunda doença reumatológica mais frequente, atrás apenas da osteoartrite. A maior prevalência acontece em mulheres, principalmente na faixa etária entre os 35 e os 60 anos. Fisiopatologicamente falando, a fibromialgia ocorre por uma sensibilização nociceptiva, que causa um aumento da percepção dolorosa. É por essa razão que escolhemos a fibromialgia como modelo de dor crônica, já que ela apresenta características muito clássicas da dor crônica. A fibromialgia tem seus sintomas relacionados a mecanismos periféricos e também mecanismos centrais. Em nível central, ela se caracteriza pelo desequilíbrio entre os mecanismos anti e pronossiceptivos. Nós vimos na aula de dor aguda que existe uma via ascendente estimulatória, que leva a dor até o consciente, e uma via descendente inibitória, que controla o estímulo da via ascendente. Na fibromialgia, existe um desequilíbrio entre essas duas vias. A via descendente inibitória tem uma menor atividade e a via ascendente nociceptiva, ela é amplificada. Por isso, acontece essa sensibilização nociceptiva maior. O diagnóstico da fibromialgia, ele é eminentemente clínico. Então, os sintomas de queixas dolorosas difusas por um período superior a três meses, associado à presença de dor em pelo menos 11 pontos dos 18 pontos padronizados, sendo nove deles considerados bilateralmente, eles são importantes para o diagnóstico da fibromialgia. E nessa imagem, nós podemos ver os pontos. Então, são 18 pontos. Desses 18 pontos, 11, eles precisam ser dolorosos. São pontos anatomicamente padronizados e são importantes para o fechamento do diagnóstico da fibromialgia. E aí